Bom dia, nono ano do Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês? Falei alto mesmo para alertar vocês disso tudo aí. Galera, a direção da escola pediu para nós, professores, gravarmos videoaulas para relembrar alguns pontos importantes do que a gente discutiu. Nós discutimos, nós temos três tempos diretos, nós discutimos muitos principais assuntos do primeiro bemestre, ainda temos algumas coisas que ficaram para a prova, então nós vamos deixar o que a gente discutiu até aqui para fazer os nossos testes, como nós fizemos lá na revisão, ok? Lembra, galera, estou com saudade de vocês, beleza? Estou com muita saudade de vocês no ano, de vocês, alunos nossos. Vamos lá, galera. Um dos assuntos que nós falamos, durante as nossas discussões, que foram muitas, e isso é muito importante em geografia, a discussão, discordar, concordar, concordar, mas dando a sua opinião, isso é muito importante para nós do nono ano, beleza? Nós começamos a discutir a bipolaridade mundial. Galera, lembrem o que é bipolaridade mundial? Isso aí nós só relembramos a matéria lá do oitavo ano, mas só para a gente relembrar o que foi a bipolaridade mundial, a bipolaridade mundial foi aquela época em que o mundo ficou dividido em dois polos, bipolaridade, ou seja, dois polos tentando comandar o mundo. Então, os Estados Unidos e a União Soviética eram as duas grandes potências, os Estados Unidos, capitalismo, a União Soviética, o socialismo, essas duas ideias, elas se confrontavam, e nessa época, esse confronto de ideias, essa briga de ideias, eu quero comandar o mundo, eu quero comandar o mundo, essas duas ideias, elas guerrearam, mas não foi uma guerra de tiro, de bomba, de canhões, de soldados, não. Houveram sim alguns conflitos, não são guerras, alguns conflitos aconteceram naquela época, mas não gerou uma grande guerra de um com o outro, eles não chegaram a combater um com o outro, beleza? Essas duas grandes potências, elas guerreando, nessa época chamada de bipolaridade, essa época é chamada de guerra fria, é o que nós conhecemos em geopolítica como guerra fria. Pra que nós estudamos isso aí no 9º ano, galera? Porque isso aí vai ser cobrado de vocês, vai gerar uma ideia na cabeça de vocês, até a faculdade você vai estar discutindo isso aí. Então é por isso que é importante relembrar isso agora no 9º ano, beleza? Então, dois polos, é chamado de bipolaridade mundial. O que é a bipolaridade mundial? Dois polos, duas super grandes potências militares e econômicas, ou seja, tinham muitos soldados, tinham muitas armas nesses dois países, e eles queriam colocar a ideia deles pro mundo inteiro. Isso é chamado de bipolaridade mundial. Bi de dois, galera. Bipolaridade mundial, ok? Essa guerra de ideias, essa guerra de ideologias, tomou conta do mundo inteiro. Alguns países do mundo queriam a ideia dos Estados Unidos, a ideia capitalista, e alguns países do mundo queriam a ideia socialista, a ideia da União Soviética, beleza? E isso ficava assim, ficava essa guerra de ideias no mundo inteiro. Essa guerra é chamada de guerra fria. Lembra que ela não foi uma guerra de embate de um país com o outro, tá bom? Era uma guerra de ideias. Quando o mundo, o capitalismo, vence o socialismo, ou seja, quando os Estados Unidos conseguem espalhar o capitalismo pelo mundo inteiro, é chamado, existe uma coisa em geografia que é chamada de nova ordem mundial. E qual é a nova ordem mundial? Então, todos os países do mundo, todos os países ricos do mundo, vão comandar a economia global, a economia do mundo inteiro. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, tentando guerrear, na época da Guerra Fria, era bipolaridade mundial. O capitalismo ganha. Lembra que quando o capitalismo ganha a guerra, a Guerra Fria, a União Soviética se desfaz, ela se fragmentou, a gente não fala no 9º ano, se desfaz. Nós falamos, se fragmentou, ela foi destruída, esse país deixou de existir. Então, a União Soviética, ela não existe mais. Todos os Estados que faziam parte da União Soviética passaram para a Rússia, isso explica por que a Rússia é o maior país do mundo, porque ele recebeu, ela, a Rússia, recebeu os países que eram da União Soviética, que se fragmentou, acabou. Quando a União Soviética acaba, cai o muro de Berlim, lembram disso, cai o muro de Berlim lá na Alemanha, a Alemanha se reunifica novamente, e o capitalismo começa a tomar conta do mundo inteiro, e até hoje, continua tomando conta, e cada vez mais forte, cada vez mais coeso, o capitalismo. Beleza? Então, nós já falamos de bipolaridade mundial, de nova ordem mundial, que é quando todos os países ricos do mundo começam a comandar a economia mundial, a economia global, e essa nova ordem mundial faz com que o mundo fique multipolar, é o que nós chamamos de multipolaridade mundial, é a nova ordem mundial, é como acontece hoje, você pode perceber que não é só os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que manda, não é só a economia dos Estados Unidos que manda no mundo, a economia dos Estados Unidos manda, porque eles são um país rico, mas vocês sabem que a economia do Japão manda o mundo, a economia da Alemanha também comanda o mundo, a economia da Itália, da França, da Inglaterra, de todos, da China, tanto é que a China, e os Estados Unidos, estão aí, num embate entre eles dois, mas não são só eles dois que comandam o mundo inteiro, não é só a ideia deles, a economia deles, a tecnologia deles que manda no mundo, tenha a ideia, a economia, a tecnologia do Japão, da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, beleza? Isso faz com que o mundo fique multipolar, são vários polos mandando no mundo, é conhecido como nova ordem mundial, beleza? Quando o mundo inteiro, através da criação das tecnologias, a criação da internet, o avanço do capitalismo, o mundo é desse tamanhão, lembram disso? O mundo é enorme, ele é muito grande, a internet fez o que? As tecnologias fizeram o que com o mundo? Fizeram o mundo parecer uma aldeia, o mundo ficou, parece que ficou menor, porque, lembra que nós falamos que agora, eu posso mandar, fazer uma videochamada pelo WhatsApp, lá pro Japão, e lá no Japão, eu consigo falar agora, nesse horário que a gente está falando aqui, isso tudo, galera, essa diminuição das distâncias do mundo é chamado de globalização, então, globalização, a globalização é quando as tecnologias se avançaram de forma tão grande que o mundo parece que encurtou, parece que diminuiu de tamanho, porque as distâncias diminuíram, uma das discussões sobre globalização que nós tivemos, que o Vinícius, a Mariana, a Ana Júlia, a Thais, a Sarah, vocês começaram a falar sobre o transporte de mercadorias, eu falei aí do meu computador que chegou via, eu comprei pela internet, ele chegou muito rápido na minha casa, com dois dias de, o computador já chegou na minha casa, você pode comprar um tênis na China e ele chegar na sua casa com 24 horas, as viagens daqui pro Japão, do Brasil pro Japão, que demoravam 3, 4 dias pra acontecer, elas acontecem em 8, 9, 10 horas, teve gente que falou, acho que foi o Miguel que falou, ah, professor, são 12 horas daqui pra lá, mas antigamente eram 3, 4 dias pra você chegar lá, com a melhora dos aviões, o avanço das tecnologias dos aviões, nós conseguimos chegar lá em muito pouco tempo, tá vendo que encurtou o tempo de viagem, tá vendo que encurtou, parece que o mundo não é mais grandão desse jeito, ele agora é desse tamaninho, isso é a globalização, explicar a globalização, você pode explicar de diversas formas, e é por isso que você vai usar a sua folha que você me entregou lá em aula, lembra que vocês fizeram um papelzinho e me entregaram, esse papel foi corrigido, pra você que não colocou nome nessa folha, essa folha não foi corrigida, porque eu não sei com quem eu tô falando, foi pedido a vocês, mas quem colocou, eu sempre dei algum adendo, eu sempre coloquei alguma coisa na parte de trás, na parte da frente, então, tá lá com visto sobre onde tem que melhorar, onde tem que falar um pouco mais, pra você poder utilizar isso na prova, você vai poder utilizar isso, você vai ver que tem que ir uma questão, uma ou duas questões que vão falar sobre isso no nosso teste, então, você vai discutir isso de uma forma bem ampla, beleza? Também no nosso teste, nós discutimos as quatro revoluções industriais, nós passamos muito rápido pela primeira revolução industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, beleza? Nós não precisamos entrar muito nela, a gente só precisa saber que a revolução industrial foi quando o capitalismo começa a se consolidar, ele começa a avançar no mundo inteiro, ela acontece, ela inicialmente, na Europa, inicialmente, na Inglaterra, e se espalhou primeiro ali pela Europa, Europa. Quando as primeiras máquinas começam a surgir, lembra que eu falei do tempo que se demorava a fazer roupa na mão, no tear, eu dei até o exemplo da Cinderela, aquela máquina que a Cinderela usa pra, que a Cinderela fura o dedo, a Bela Adormecida, fura o dedo, a menina da Malévola, aquela agulha ali, da roca de tear, a roca de tear, era usada pra fazer roupa, ali demorava-se duas semanas pra fazer uma calça, uma blusa, com a criação das máquinas de costura, as primeiras máquinas de costura, essas roupas começaram a ser feitas em duas horas, isso começa a aumentar o consumo de roupas no mundo inteiro, principalmente na Europa, isso explica porque que a Europa tem as indústrias mais desenvolvidas, e explica a hegemonia, o poder da Europa sobre o mundo inteiro, porque a revolução industrial, a primeira revolução industrial, acontece lá, na Inglaterra, e na Alemanha, ali naquele espaço geográfico, chamado de Europa, beleza? Então, nós avançamos pra segunda revolução industrial, passamos bem rápido por ela, avançamos pra terceira revolução industrial, e paramos na quarta, que é onde nós estamos agora, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, lembram disso? Lembrem-se, galera, a nossa base teórica, o livro do nono ano do Colégio Cosmorana, é a nossa base teórica, tudo o que nós conversamos, a minha base teórica, foi tirada, o meu planejamento de aulas, foi tirado do nosso livro, não busca essas informações na internet, não tragam essas informações de internet pra dentro de aula, a não ser que elas concordem com a nossa base teórica, que é o do sistema PEC, que nós utilizamos no Colégio Cosmorana, ok? Lembrem-se, isso aqui, é o mais importante pra essa discussão, a nossa prova, vai ter muito, todas as nossas provas no nono ano, vai ter muita análise geopolítica, então você tem que estar craque, sim, em redação, em vírgula, em ponto, em paradas, em ideologias, sim, você tem que ter uma opinião a dar pra fazer uma análise de geopolítica, a geopolítica é como os países do mundo interagem um com o outro, você vê que nós estamos falando de vários países e não de um só, de vários locais e não de um só, isso é geopolítica, é como um país age, interage, comunica-se, reage mal, reage bem, fala bem, fala mal do outro, isso é estudado por uma parte da geografia que é chamada de geopolítica, essas análises geopolíticas vão te acompanhar a partir de agora do nono ano pra sua vida inteira, você vai ficar velhinho ainda discutindo coisas da geopolítica, aconteceu nos Estados Unidos, estamos vivendo com uma coisa que a geopolítica explica, o coronavírus começou lá na China, essa é a primeira ideia que nós temos, rapidamente, por causa da globalização que é trazida pelas tecnologias, principalmente pela internet, essa globalização do mundo fez com que o vírus se espalhasse muito rápido pelo mundo, isso é explicado pela globalização, essa é uma explicação de globalização, por que o vírus se espalhou muito rápido? Porque um avião pra vir da China pra Itália, pra ir da China pra Itália, ele vai muito rápido, em duas horas, tantas horas, ele chega na Itália, saiu da China rapidamente, está no Brasil, por que? O avião chega muito rápido no Brasil, produtos vêm muito rápido da China pro Brasil, e você sabe que tocou aqui alguém com coronavírus, deixou no nariz, ou tossiu, espirrou, tocou aqui, isso aqui chegou até mim, quando eu respirar o vírus chega a mim, por que? Isso é muito rápido, isso vem num navio, isso vem num avião de forma muito rápida, as pessoas, a forma de transmissão do vírus, se eu tossir perto de você, o vírus vai chegar, então se eu estava na China, há um dia atrás, peguei o coronavírus lá na China, eu chego muito rápido no Brasil, porque a globalização me permite chegar muito rápido, eu pego um avião e um dia eu estou no Brasil, eu ainda estou com o vírus, o vírus está incubado em mim, eu chego, tuço perto de você, espirro perto de você, toco no meu nariz, toquei nesse produto, você toca também, toca no seu nariz, por isso que é importante lavar as mãos, isso tudo, a globalização explica perfeitamente uma coisa que nós podemos pegar, capturar e levar para os nossos testes, levar para a nossa vida, deu para entender? Essa própria troca de informações que nós estamos tendo aqui através de uma página no YouTube, de um canal da escola no YouTube, isso também explica a globalização, eu estou num lugar bastante longe de vocês e consigo alcançar vocês para essa videoaula, isso também explica por que estamos utilizando, nos utilizando de interações tecnológicas, nos utilizando da internet, um celular que tem câmera com internet, um computador que tem câmera com internet, você vê que tudo isso chega muito rápido, a informação é trocada muito facilmente, muito rapidamente. Beleza? Outro tópico que nós tocamos na quarta revolução industrial, que é o nosso foco no nono ano, um dos tópicos que nós tocamos foi sobre o uso das tecnologias como robô, a criação de clones, a clonagem, uso de robôs na medicina, uso de robôs no lugar das pessoas, o robô substituindo as pessoas, o robô substituindo, nós demos o exemplo da marca Bob's, onde disseram, o gerente do Bob's, o gerente geral do Bob's, disse que daqui a cinco anos o Bob's será atendido, terão atendentes somente robotizados. Aí a gente levou uma discussão para dentro de aula, onde entra a ética nisso aí? Será que a tecnologia pode tirar o meu emprego lá no Bob's? Será que a tecnologia pode? Onde entra a ética? é ético? É antiético? Nós discutimos também a clonagem de pessoas, nós discutimos a clonagem de órgãos, nós falamos aí em aula que a clonagem de corações, ela já é, já existe clonagem de corações. Alguém na sala, se eu não me engano, foi a Ana Júlia, falou que o cientista chinês foi preso, estava preso, porque ele clonou os filhos, alguma coisa dessa forma assim. Ele estava preso porque a igreja caiu em cima do governo chinês e a igreja católica caiu em cima do governo chinês porque achamos isso antiético. Mas será que é antiético? Será que não salvaria vidas? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião da clonagem de seres humanos, da clonagem de corações? Tudo isso faz parte da quarta revolução industrial. Beleza? Então, pensem nisso aí. Pensem nessas questões que nós discutimos em aula. Será que é ético a indústria transformar tanto a nossa vida a esse ponto, ao ponto de eu ser substituído por um robô, ao ponto de uma pessoa que tem um coração doente, receber um coração que foi criado de uma forma não natural, foi manipulado em laboratório? Será que esse DNA vai transformar a gente em X-Men? Lembra o que eu coloquei lá? Os X-Men, a gente tem isso como ficção científica, mas hoje em dia isso não é mais ficção científica. Nós, seres humanos, já mexemos no genoma, já decodificamos o nosso DNA. Isso tudo faz parte da quarta revolução industrial e é muito discutido pelo mundo no ano. E dentro de sala de aula, teve gente que concordava, teve gente que discordava, e isso tudo vai aumentando a nossa capacidade de pensar o mundo, que é o que a gente propõe no Colégio Cosmorama em Geografia. Beleza? Discuta isso aí com você mesmo, discute isso aí dentro de casa, faz um texto sobre isso aí para explicar a quarta revolução industrial. Ok? Lembra de ir no livro, está ficando muito longo o vídeo, lembra de ir no livro, na nossa base teórica do Colégio Cosmorama, lembra de ir lá no livro, e olhar também qual é o papel da ONU, como a ONU vai interagir no mundo, o que que significa a sigla ONU, o que que significa a sigla OMS, a ONU é a Organização das Nações Unidas, o que que significa a ONU, o que que ela faz no mundo, qual é o papel dela no mundo, procura lá no nosso livro qual é o papel da ONU, marca lá, escreve numa folha as suas ideias, procura também a OMS, a OMS nesse momento está tendo um papel fundamental para determinar, teve um papel fundamental na semana passada para determinar que...